Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você, Lulu? Tô bem. Tô de volta pra fazer mais compras. Eu quero comprar uma colher de pau. Você tem uma colher de pau? Tenho. Quanto tá? Deixa eu ver. 95. 95 uma colher de pau? Tá caro. Minha filha. Desse jeito, eu não vou conseguir comprar mais nada, Lulu. E agora? Não sei. Deixa eu ver se tá aqui. Tem alguma coisa em promoção? Fiquei sem orçamento. Acabou com o meu budget. Também? Quem te ensinou esses preços, cara? Foi a mamãe que te ensinou? Uhum. Não, tem que ser mais barato, não mais caro. Meu Deus do céu. Vai ter que... Vou ter que parcelar. Você parcela? Parcela. Tá bom. Quantas vezes? Duas. Isso não é parcelar, não. Não, não, não. Porcelar 48 vezes. Obrigado.